Questão 13. Um retângulo deve ser inscrito em uma semicircunferência de raio 5 metros. Qual é a maior área que o retângulo pode ter e quais são suas dimensões? Esse exercício é bacana, cara, muito bacana, que a gente tem uma semicircunferência e aí a gente tem um retângulo que está inscrito nessa semicircunferência. Vou fazer aqui um esboço também, só para a gente pensar aqui um pouco. Eu até hoje terminei cálculo 1, 2 e 3. Não estou dando mérito nisso, mas até hoje eu não sei por que motivo a gente não poderia ter um retângulo torto. Assim, eu sei que do jeito que eu encaixei esse retângulo aqui, com certeza ele não ia encaixar, né? Mas eu nunca vi uma prova de algum professor, algum aluno ou algum motivo de mostrar por que não existe uma maneira de encaixar um retângulo aqui com as quatro pontas nele, no círculo, de forma que ele se encaixe, né? Assim, torto. Beleza? Sempre quando a gente vai resolver esse exercício, o professor já começa desenhando o retângulo assim. Adoraria ver essa parte da solução, mostrar, porque não cabe ele torto. Beleza? Ele falou que o raio dela é 5. E, já que a gente marcou aqui no centro, por questões de simetria, a gente vai ter que essa figura aqui vai ser completamente simétrica em relação a esse eixo, né? Beleza. O nosso raio, a gente tem, ele é 5, né? Então, vou marcar esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui é 5. Vou marcar uma variável livre, né? Vou marcar a altura desse retângulo. A altura vem daqui até aqui. Repare que esse triângulo aqui que a gente formou, ele é um triângulo retângulo. Porque a gente está utilizando um dos lados, um dos ângulos do retângulo. E o retângulo tem todos os ângulos de 90 graus. Beleza? Então, a gente pode realizar um pitágoras aqui nesse triângulo. Realizando pitágoras, a gente vai ficar com 5² menos h². E aí, a gente consegue encontrar a metade da base. Porque, como ele é simétrico, esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui. Então, o que eu acabei de fazer? Eu consegui escrever a base, né? Como em relação à minha altura, né? A minha base é duas vezes esse valor. Porque eu tenho ele aqui e tenho ele aqui. Então, a base é duas vezes 1, 5² menos h² por pitágoras. Beleza? Então, está aí a minha base. Se eu quero a minha área, basta eu multiplicar a minha base pela altura. Então, a área, ela é a altura vezes a base, né? Ou base vezes altura, se você preferir, não tem problema. Beleza? Então, o que aconteceu? Eu já consegui escrever toda a minha área em função de uma única letra. Como a gente conseguiu escrever em função de uma única letra, a gente pode já derivar, né? E aí, a gente só deriva em relação a essa letra, que no caso aí é a altura. Beleza? E aí, além disso, no final, basta a gente mostrar que é um ponto de máximo, né? Então, vou começar derivando aqui, né? Aqui eu fui meio rude, mas aqui é a altura que depende, não, a área que depende da altura. Então, derivando aí a nossa área que depende da altura, a gente vai ter o seguinte, a área é linha. Se você olhar, aqui é um produto. Então, lembrar de usar a regra do produto. Deriva o primeiro, multiplico pelo segundo. Beleza? Mais, mantém o primeiro. Aí, esse 2 eu vou tirar para fora, porque ele não muda nada. Vezes a derivada do segundo. A derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de 5 ao quadrado menos h ao quadrado. Essa aqui, essa derivada que eu realizei, foi a derivada da raiz. Beleza? Vezes a derivada de dentro. A derivada de dentro, 25, dá zero. E desse termo aqui vai aparecer menos 2 vezes h. Beleza? Então, consegui realizar aqui a minha derivada. Tá. Primeiramente, a gente teria que esse valor aqui dentro não pode ser zero, senão vai ocorrer uma divisão por zero. Ou seja, o h, o 5, não pode ser igual ao h, né? Ou seja, o h não pode valer mais nem menos 5. Não faz sentido a gente falar de altura negativa, né? Então, vamos ficar tranquilos. Se você olhar, observar, esse tamanho daqui até aqui, ele é 5, né? Ou seja, a gente só encontraria esse, esse, esse cara aqui, se a base desse retângulo, nem sei se pode chamar isso de retângulo, porque é uma linha, se a base desse retângulo fosse zero. Beleza? Então, como não tem sentido falar de retângulo de base zero, então, a gente vai descartar esse caso. Beleza? Então, a nossa derivada está aí. Para a gente encontrar os pontos críticos, basta fazer derivada igual a zero, já que ela existe para todo o nosso domínio. E aí, o domínio aqui, no nosso caso, é altura tem que ser maior do que zero. Não faz sentido falar de altura que seja zero ou que seja menor do que zero. E ela, obrigatoriamente, tem que ser menor do que 5. Beleza? Essa foi a restrição que a gente vai colocar. Quer dizer, o problema propõe, né? Vou tirar o MMC. Tirando o MMC, a gente vai ficar com 2 vezes 5 ao quadrado menos H ao quadrado. Mais. Aqui, multiplicando, a gente vai ter 2 vezes 2. Vai ficar menos 4H ao quadrado. Dividido por 2 vezes... Eu lembrei de botar esse 2? Não, né? Então, vou botar ele aqui. Beleza. Aqui vai ficar 5 ao quadrado menos H ao quadrado. Para isso aqui ser zero, basta que o numerador seja zero. Então, vamos continuar aí. Para o numerador ser zero, aqui ficou um 4, né? 4 vezes 25 menos H ao quadrado menos 4H ao quadrado tem que ser igual a zero. Vamos lá. Seguindo aí, 100 menos 4H ao quadrado menos 4H ao quadrado é igual a zero. Tá. Vou deixar aqui 100. Do outro lado, a gente vai ter 8H ao quadrado. E aí, a gente vai ficar com 100 dividido por 8 é igual a H ao quadrado. Já vou tentar simplificar a nossa fração. Vou simplificar por 4. A gente vai ficar com 25 sobre 2 é igual a H ao quadrado. Beleza? Então, quando H ao quadrado tem esse valor, a gente encontra a nossa área. Se eu não me engano, ele só pediu a área, né? Aqui daria para a gente encontrar quem é a base desse nosso retângulo. Mas como ele só pediu a área, eu vou direto ao ponto. Já descobri quem é H ao quadrado, né? Sendo assim, o H apenas, ele é 5, tirando a raiz, né? Embaixo vai ficar a raiz de 2. Aqui eu não vou botar mais ou menos, porque não tem sentido falar de altura negativa. Como não tem sentido falar de altura negativa, a gente vai abordar o sinal positivo, né? Além disso, como a gente está procurando a área, basta a gente substituir esse H que a gente encontrou na nossa fórmula de área. Na diária. Não na diária linha. Beleza? É, aqui é bom também mostrar que a nossa função, ela é crescente, né? Deixa eu ver. A gente já encontrou o nosso ponto, né? O ponto aqui é 5 dividido por raiz de 2. Esse número é maior do que 1, né? Deixa eu ver. É, é maior do que 1. Então, eu poderia pegar o 1 como teste e substituir na nossa derivada e ver se ela é positiva ou não. Beleza? Eu vou fazer isso aqui. O que eu vou fazer? Porque se cair em prova, eu já vou estar tranquilo. Com a mente tranquila. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acabei de mostrar aqui é que ele tem um ponto crítico. O ponto crítico dele é esse aqui. Só tem um também, né? Então, vamos lá. Vou marcar aqui os pontos. O primeiro deles é o zero. O segundo é esse aí. 5 sobre raiz de 2. E aí, o último é o 5, também aberto. Beleza? Como esse valor aqui é maior do que 1, por quê? Porque raiz de 2 é 1,4. Então, está dividindo 5 por 1,4. Isso com certeza é maior do que 1, né? Então, eu sei que o 1 está aqui. Agora, deixa eu pensar. Será que esse valor aí é menor do que 2? Se eu tiver 5 e dividir por 2, esse valor dá... 2 ponto alguma coisa. Deixa eu ver. 5 dividido por 2... 2 dá 1. É, então eu vou chutar outro valor aqui. Sei lá. Sem criatividade, eu vou escolher o... 4. Eu vou escolher o 3. Vou tentar mostrar que esse valor aqui é menor do que 3. Raiz de 2. E o 3 sobre 1. Tá. Eu vou botar aqui uma interrogação e vou multiplicar aqui o cruz credo. Então, a gente vai ter 5 vezes... 5. 3 vezes... Isso aqui. Dá 1,4 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Dá 3. Mais 1, 4. Beleza. Então, o que que a gente tem? Isso mesmo. É isso mesmo? 4,2. 3 vezes 1,4. É, não sei não. Buguei aqui agora. Mano, tu tem que escolher dois valores aqui. Pode ser o 4. Pode ser o que tu quiser. Pode ser 1,4. Enfim. Vou escolher 1,4. Mudei de ideia aqui. Então, vamos lá. Nossa linha... Na maneira mais bonitinha que a gente encontrou... Ele é... 4 vezes... Aqui. 100 menos 8h² dividido por 2 raiz de 5² menos h². E a gente só tem que ver... Ah, como isso aqui é uma raiz, eu nem preciso me importar com isso. A gente só precisa saber se a derivada é positiva ou negativa nos dois valores que a gente está pegando. Beleza? Vou substituir primeiro 1 aqui. Substituindo 1, a gente vai ficar com 100 menos 8 na parte de cima. Então, a parte de cima toda aqui vai dar positiva. Na parte de baixo tem 2. E aqui tem uma raiz de alguma coisa. Então, vai ficar mais, com mais, com mais. Tudo isso aqui é mais. Significa que nesse intervalo aqui, a função está crescendo. Beleza. Aqui era o... A de 1 é maior do que zero. Agora, eu vou escolher o A de 4. O A de 4. O A de 4 é 100 menos 8 vezes 4² dá 16. Então, só tenho que fazer esse valor aí e torcer para ele dar maior do que 100. 16 vezes 8, que dá 48. 128. Beleza? Então, show de bola, moleque. Esse valor aqui em cima, a gente acabou de ver que isso é 100 menos 128. Então, isso aqui é menor do que zero. Outro pode marcar assim, negativo. Aqui é positivo e aqui é positivo. Então, esse valor, por completo, ele é negativo. Então, o que a gente acabou de mostrar? Que aqui a função decresce. Então, esse ponto que a gente encontrou é um ponto de máximo. Beleza? É um ponto de máximo. Sendo assim, a área máxima no nosso retângulo ocorre quando o H tem esse valor aí, que é 5 sobre raiz de 2. Mas, como ele pediu a área e não o H, então, vamos substituir aí na nossa área. A área está aqui. A gente vai substituir pelos valores que a gente encontrou. Vou até partir aqui. Beleza? O H que a gente encontrou foi 5 sobre raiz de 2. E agora a gente quer saber quanto que vale a área quando o nosso H vale isso. A nossa função está aqui. Vou substituir ela aqui. Então, a gente vai ficar com 5 sobre raiz de 2 vezes 2 vezes 5 ao quadrado menos aqui vai ficar H ao quadrado. H ao quadrado, a gente encontrou ele bem aqui. 25 meios. Essa é a nossa área máxima. Beleza? Que a gente acabou de mostrar que é máxima porque ela está crescendo e depois decrescendo. Então, A é igual 5 sobre raiz de 2 vezes 2 vezes aqui eu vou colocar o 25 em evidência e aí vai aparecer 1 menos meio 1 menos meio é meio. Tá. Agora, por último aqui vai ficar 1,5 1,2 embaixo já tem raiz de 2 tal 25 eu consigo tirar da raiz vai sair 1,5 e na parte de baixo vai ficar 1 raiz de 2 e aí a gente consegue cortar esse com esse com esse e aí a nossa área máxima é 25 beleza? A área máxima do nosso querido retângulo uma coisa bacana que 25 é justamente um triângulo de lado 5 com um lado igual ao raio que a gente que ele denominou que ele denominou beleza? Então, a maior área é 25 e é dada por um retângulo cuja altura é essa e a base tem como você calcular aqui é duas vezes acho que dá para calcular aqui de boa também aqui vai ficar de novo 25 vezes 1,5 isso aqui é 2 vezes 5 sobre raiz de 2 essa é a nossa base dá para racionalizar aqui também e aí a gente fica com esse e esse corta com esse 5 raiz de 2 então a base do nosso cara é 5 raiz de 2 e a altura é essa aqui que dá para a gente racionalizar também e aí fica 5 raiz de 2 dividido por 2 racionalizando beleza? então está aí a nossa solução uma solução bem legal questão interessante eu busco até hoje para saber por que nenhum retângulo se encaixa assim ou será que ele se encaixa tem como encaixar ele de alguma forma assim não encontrei respostas até hoje beleza? então valeu aí e aí Obrigado.